Olá coach, se você vem me acompanhando nessa série de vídeos de coach para empreendedor ou se você até mesmo já participou do programa de coach para empreendedor que eu criei para que você possa se tornar próspero nesse segmento, você sabe da importância que tem na sua carreira, na sua empresa, a habilidade de vendas. Não existe empreendedor que realmente não entenda de vendas, por isso, nesse vídeo eu quero falar com você uma coisa importante, como você pode ganhar milhões fazendo coaching. Sinceramente, vou falar a verdade, como você pode ganhar milhões a partir do momento que você entender todo sobre esse processo que envolve vendas. Não estou falando isso por teoria, não estou falando nem porque é uma falsa promessa, Eu estou falando simplesmente porque eu já fiz dezenas de pessoas a atuarem nesse segmento e ganharem milhões. E se você quiser, entre um pouco mais a fundo nos nossos vídeos do YouTube, você vai ver declarações espontâneas de pessoas vivendo como coach e ganhando milhões por ano. Existe um processo para isso, existe uma disciplina, existem várias abordagens que você tem que fazer para que você possa realmente viver e ganhar milhões como coach. E uma delas é vendas, eu repito, vendas. Bom, algumas pessoas confundem vendas com o momento, venda não tem nada a ver com o momento, venda é um processo. E você precisa entender cada etapa desse processo. E eu vou te mostrar, no final dessa série, desses processos de vendas, que é possível se tornar milionário matematicamente. O que eu quero dizer com isso? Que vendas não é uma arte, vendas é uma ciência. Uma ciência que se você fizer passo a passo, se você se especializar em cada etapa do processo, eu garanto para você que você vai se tornar bem sucedido nessa carreira intitulada coaching. Por isso, nós precisamos falar sobre esse processo que envolve a venda. Primeiro, existem sete etapas que envolvem esse processo. A primeira etapa envolve a prospecção. A segunda etapa, a aproximação, relacionamento. A terceira etapa, a identificação de necessidades. A quarta etapa envolve a apresentação do seu serviço, a apresentação do seu produto. É como se você tivesse que se apresentar diante de uma multidão. Como que você faz para apresentar o que você faz para o seu cliente? A quinta, é lidar com objeções. Todo processo de compra, existe uma objeção. Sexto, você tem que buscar entender como fazer o seu fechamento de uma venda. Por incrível que pareça, a maioria dos vendedores no mundo não fazem um fechamento de venda. E, sétimo e último, como obter indicações. Eu te garanto que se você estudar essas etapas, se você entender cada etapa, se especializar em cada etapa, você estará muito próximo a ser independente financeiramente nessa profissão, a buscar atuar e fazer o que você realmente gosta com os clientes que você deseja. E mais do que tudo isso, vai te dar essa sensação de plenitude e bem-estar, porque você sabe que você superou limites que poucas pessoas conseguiram superar. Bom, a primeira etapa é a prospecção. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar dessa etapa apenas e vou construir próximos vídeos para falar de outras etapas, se vocês realmente quiserem entender sobre isso. Prospecção. Existem três formas de você prospectar, ou três clientes que você deve buscar para fazer as suas prospecções. A primeira, aqueles que você conhece diretamente. Aqueles que conhecem quem você conhece. E terceiro, aqueles que você não conhece. Isso faz toda a diferença na sua abordagem, no seu processo de vendas, porque isso faz com que você ganhe tempo ao identificar onde você vai estar atuando, as estratégias e táticas que você vai adotar para cada segmento. Bom, uma das dicas que eu posso dar para você, para fazer as suas prospecções, e eu fiz isso na minha vida, é em eventos sociais entre amigos, ou seja, ir atrás dos seus amigos. Eventos sociais, relacionamento, churrasco, festa, é ali que você vai prospectar os seus clientes. A segunda, é ir em eventos dos seus amigos, mesmo que você não conheça ninguém. Aqui, é a chance de ouro para você. Por quê? Porque você vai conhecer uma infinidade de pessoas, diretamente, que conhecem o seu amigo, e se eles estão lá, o seu amigo deve ter algum tipo de credibilidade perante a essas pessoas. E essa credibilidade do seu amigo vai fazer com que você possa vender o seu processo de coaching com maior naturalidade. A terceira forma que você tem para prospectar, é ir em eventos frios. É mais ou menos assim. Eu não conheço o João, mas quero conhecer o João. Aonde o João frequenta, eu começo a frequentar o João, começamos a estabelecer um relacionamento, e aí eu vendo um processo de coaching para ele. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Há muito tempo atrás, não há muito tempo atrás, há uns 4, 5 anos, eu decidi que eu queria me estimular a ir em eventos frios, para conhecer o maior número de pessoas, ampliar o meu network, ampliar o meu relacionamento, e eu comecei a jogar golfe. E eu comecei a jogar golfe, não só comecei a jogar golfe, me tornei um especialista, se eu posso dizer assim, em golfe. Hoje eu tenho dezenas de troféus, inúmeros campeonatos, ganhos, e mais do que tudo isso, eu criei uma rede de relacionamento que possuem os mesmos desafios, que possuem os mesmos sonhos, que possuem os mesmos desejos, e que esses sonhos, desejos e desafios dessas pessoas, eu posso e tenho uma solução para ofertar a elas. A quarta forma que você pode buscar a sua prospecção, é em redes sociais. LinkedIn, Facebook. Agora um cuidado, não... Cuidado, máximo, alerta, por favor. Alerta, não busque fazer prospecção em marketing digital, até você realmente conhecer como é um processo de venda, como você atua com seus clientes. Hoje existem mais clientes para você atuar, mais próximos do que você, do que fazendo marketing digital. Por que eu falo isso? Porque lembre-se, marketing é um processo que busca fazer com que a venda não existe. Se você não sabe como vender no one-to-one, você não vai criar um marketing digital correto. Mas, tão importante quanto isso, eu vejo dezenas de pessoas, centenas de pessoas, entendendo como se faz o marketing digital, fazendo as suas iscas, fazendo os seus e-mails, dando informações, preparando textos, montando site, mas não conseguem nenhuma venda. Elas ficam paradas. E aí elas começam a iniciar o seu processo de marketing digital, e aquele marketing digital não começa a funcionar, e ela tem que fazer alterações. Perceba o seguinte, marketing digital é para empresas que já estão consolidadas, é para empresas que já têm um processo de vendas estabelecido, um processo de marketing estabelecido, porque o marketing digital, apesar de ser uma solução muito boa, e que eu ensino isso no meu programa de coach para empreendedor, como você criar o seu marketing digital, perceba, não sou contra, mas ela empareda você, ela paralisa você, faz com que você não cresça, e desanime em atuar num processo de coaching. Espero mais uma vez ter adicionado valor para você, nesse nosso programa de coach para empreendedor. Lembre-se, inscreva-se, dê o seu like, faça o seu comentário, e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Legenda Adriana Zanotto